Você podia ter caprichado, bem menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não, ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá longe Porque eu dico a você, tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não falta o esquema Culpa da morena, do beijo da morena Felipinho, MP3.net Apaga o sanfoneiro, bora vim estar Seu é João Gomes, pegada de maquilo Podia ter caprichado, bem menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não, ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá longe Porque eu dei pra você, tudo Tudo, tudo, tudo que tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não falta o esquema Culpa da morena, tenha calma morena Minha calma morena Se eu não tô conseguindo dormir Paraíso, paraíso Minha calma morena 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.